Cuida seu menino, cuida! Rapaz, não é que ela voltou, visse? Olha mesmo! Depois de alguns dias sem chuva e natal, ela voltou! Passou a noite chovendo e já tá arrochando! É isso aí, meus amigos! Um abraço a todos do grupo! Valeu! Fiquem todos com Deus! Olá pessoal, tudo bem? Mais um vídeo de chuva chegando aqui no canal Desbravão do Sertão! Eita, e tome chuva! No agrécio de Pernambuco! Tome chuva! O canal Desbravão do Sertão, ué! Desde essa noite que chove! E tome chuva e tome água! Oh, beleza! Chuva em Cicernandos, hoje dia 7 de agosto! Chuva em Cicernandos, hoje dia 7 de agosto! Finalzinho de tarde aí, 6 de agosto! E aí, o tempo fechou aqui! Ah, chuva na Pitangueira aqui! Vamos lá. Vamos lá. Chuva. São Lourenço da Mata, Pernambuco. Também em toda a aldeia. Chuva, como vocês podem ver. Bastante chuva. Água. Isso é bom. Vamos embora. Vamos ver. Está aí, olha. Lucas, meu amigão, água, água voltou, viu? Nessa tarde de domingo. São Lourenço da Mata, Pernambuco. E Camaragibe, Pernambuco. Toda a região. Bastante chuva. Chuvas fortes lá na mata. E em toda a região. Desbravando o sertão. Seu canal de informação. Das chuvas que vieram. E das que ainda virão. Boa tarde, Lucas. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Brasil. Boa tarde. 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Olha o céu como está escuro Olha a chuva Do jeito que está parece que já choveu um bocado E aí Luca Você que pergunta sempre Que a minha esposa Se ela vê o canal Desbravando o sertão e o vídeo Com a dedicatória que eu sempre mando para ela Ela vê assim Olha ali Olha ali Está vendo Lucas Está ela ali Meu amor Fátima Aí Lucas Curta aí mais um pouco Chuva para o canal Desbravando o sertão Boa noite Chuva no sertão Caruaru, Pernambuco 6 de agosto de 2023 A chuva está aí Pegada Ah tá Ah e eu esqueci de falar que a chuva é agora Nesse exato momento 18 horas e 6 minutos Um abraço aí aos amigos do canal Desbravando o sertão Nosso amigo Lucas Esperança PB Dia 7 de agosto 15 para as 6 da manhã E a chuva se apresentando no horizonte E a areia está encoberta ali Pela nebulosidade Bom dia a todos E até outra hora Boa noite Boa noite ao canal Desbravando o sertão Chuva Em Macaparana Dia 6 de agosto De 2023 Noite chuvosa Graças a Deus Boa noite Churra em Campina Grande. Pelo jeito, parece que vai ser a noite toda assim. Boa noite ao Grupo Chuva no Sertão. Estão registrando aqui mais uma chuva na cidade de Campina Grande. O que nessa época são mais raras de acontecer, mas que no mês de agosto é a segunda chuva. E que é sempre bom estar aqui gravando isso e dizendo que Campina Grande não para só dar um tempo de chuva. É impressionante. Esfriar o tempo. Muito bom. Dia 6 de agosto, mais uma chuvinha aqui para a nossa cidade.